Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar aqui mais uma vez na Comunhão Espírita de Brasília, casa que nos acolhe, apesar de muitas imperfeições morais, e nos permite a grande oportunidade de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Fico o convite então para todos nós nos engajarmos em alguma atividade aqui da casa. Tem várias frentes de trabalho e todos nós poderemos ser úteis, ajudando os nossos irmãos e a humanidade. Na noite de hoje nós iremos falar sobre um tema muito delicado, o tema legalização do aborto, verdades e mitos. Então a gente vai fazer uma abordagem à luz da doutrina espírita, vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre aborto. Vamos ver os principais pontos, não poderemos entrar em todas as obras, há muitas obras espíritas que tratam do tema. Vamos ver, será que na doutrina espírita há algum livro? Será que Chico Xavier, será que Emmanuel já se manifestaram sobre a legalização do aborto? Vamos verificar também. E vamos ter uma segunda parte em que nós iremos analisar alguns desses mitos que são propagados na imprensa. Muitos de nós estamos sendo vítimas dessa propaganda que é criada por fundações, organizações, governos internacionais, inclusive, que têm na sua programação a legalização do aborto, sobretudo nos países mais pobres, sobretudo nos países onde eles ficam preocupados com o crescimento populacional. Então, a gente vai fazer essa análise, vamos trazer vários subsídios, livros, material, seminários e vídeos, vou indicar para vocês também, para que a gente tenha mais subsídios, para quando a gente for falar a opinião da doutrina, falar da opinião da doutrina, inclusive, sobre a legalização ou não, descriminalização ou não, a gente tenha mais argumentos, para, pelo menos, na pior das hipóteses, a pessoa pensar, olha, mas tem esse outro ponto, será que essa informação que está sendo passada é verdadeira? Então, é para nos ajudar a defender a vida em nosso país, sobretudo daqueles que não têm como se defender, aqueles espíritos que ainda estão ali no ventre de suas mãezinhas e que precisamos muito renascer. A gente sabe dos grandes benefícios da reencarnação e cada vez mais difícil a gente reencarnar, cada vez mais complicadinho. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e auxilie no estudo e aprendizado dessa noite. Para começar, um poema do Espírito Casimiro Cunha, Psicografia de Chico Xavier, do livro Preito de Amor. Eu fiz uma pequena adaptaçãozinha, tá? A editora é a GEM, Grupo Espírita Emmanuel. E diz assim, O Cristo clama por nós. Amigos e espiritistas, Ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados, sem medo. A luz do Consolador, a luta de cada dia, é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excelso e imortal, Nós somos semeadores da terra espiritual. Imaginando-nos a estrada de ferrizonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura, ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados, de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charco e espinheiro, sejamos os braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa, na lide, em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos, espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha do livro Preito de Amor. Bom, meus amigos, sobre aborto, a gente vai ter, além de várias obras, há um opúsculo disponível para download gratuito no site da Federação Espírita Brasileira, porque a FEB tem uma campanha permanente em defesa da vida. Esse cartazinho, inclusive aqui, é a capa do livreto, tem ele em PDF, para você baixar gratuitamente. É distribuído também gratuitamente. Aqui a capa, que é o verso finalzinho, a última capa. Aborto, diga não e saiba o porquê. Então é importante a gente ter argumentos para combater. Então vamos ver logo em Kardec. O que é que Kardec vem nos falar a respeito do aborto? Bom, questão 880 de O Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta, o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que é que possa comprometer a sua existência corporal. E aí, quando vamos investigar quando é que se dá a união da alma e o corpo, como Kardec vai estudar também no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que há um momento os espíritos nos falam quando é que o espírito se liga ao corpo. A gente tem que ter essa informação, porque um dos grandes problemas hoje, está inclusive no Supremo Tribunal Federal, eles estão querendo legalizar, por causa da DPF 442, movida por um partido político e por uma instituição. Eles estão querendo legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, até o terceiro mês. Dizendo que até o terceiro mês não é crime se a gente matar o bebezinho que está no ventre da mãe. Então, vamos analisar. Então, qual é que é a doutrina espírita? Qual o momento em que começa a ligação do espírito ao corpo? E está na questão 344. A união começa na concepção. Então, começa na fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Ali já está ligado o espírito. É aquele momento mágico que a gente vai encontrar no livro Missionários da Luz, uma obra extraordinária. Vai mostrar, inclusive, quando Raquel fica grávida de Sejismundo, a reencarnação de Sejismundo. Junto do seu marido, Adelino, ela está na sua cama e os espíritos vêm à noite, depois do momento da intimidade do casal, e ela recebe um coroa de luz. São espíritos tão elevados que André Luiz não consegue enxergá-los. A evolução dele não é suficiente para enxergar aqueles espíritos extraordinários que vêm promover a reencarnação. E é, então, no momento da concepção. E ela vai, mas só se completa no momento do nascimento e a gente sabe que esse processo é um processo gradativo. Pouco a pouco, ela vai se completando mesmo por volta dos sete anos, quando o espírito, realmente, ele vai relembrar quem é com o seu patrimônio de vidas passadas e faz aquela transformação que as crianças normalmente operam. Desde o instante da concepção, o espírito, designado para habitar certo corpo, aí se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, então, que escapa de seus lábios, anuncia que ela se encontra no número, se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Concepção é o momento no qual a espermatozoide penetra no óvulo. Vão bem ser fertilizados em 1908, até que alcance o útero três a quatro dias mais tarde. Então, ele vai, depois, caminhando pelas trompas até chegar à anidação, até se fixar no útero, que a gente vai ver que isso é importante também, que é outro conceito. e uma filmagem extraordinária do momento da concepção mostrou um clarão de luz na hora que o óvulo recebe o espermatozoide. Olha que coisa curiosa, não é? A vida começa com um clarão de luz, revela uma filmagem inédita de uma fecundação. E a gente lembra daquela passagem de Jesus, vós sois a luz do mundo, não é? Importante, justamente, olha que é uma coisa extraordinária mesmo. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Resposta. É o existência nula, ou nulificada, depende da tradução, e que ele terá de recomeçar. E 358. O aborto provocado, a gente não está falando de aborto espontâneo, não, tá, pessoal? Aborto provocado, induzido, é um crime, seja qual for a época da concepção. Então, primeira coisa, o espírito chama de crime. Alguns espíritas, a gente respeita, todos que pensam em contrário. Mas estamos dizendo, não, não é crime, não, é um delitozinho grave, é uma contravençãozinha, é só o dever... Os espíritos, em um livro dos espíritos, já chamavam de crime. Em outras obras, vamos ter expressões mais duras, como no livro Ação e Reação, doloroso crime. Por Divaldo Franco, vamos ter expressões de Joana de Anjos, dizendo que é um crime hediondo. Vamos ter expressões nada suaves para designar a questão do aborto. A gente vai... Precisa colocar isso para vocês. Eu não vou colocar os trechos, não tem nenhuma imagem difícil, nada dolorosa, mas os espíritos chamam de zumo uma coisa muito grave. A gente vai ver aqui com mais detalhes. Emmanuel chama de matança de crianças indefesas. Olha como é que ele chama. Então, são palavras duras, porque a gente usa eufemismo. A gente vai ver isso aqui um pouquinho. Resposta. Há crime toda vez que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes, o pai é que é o responsável. A família que obriga a pessoa a abortar. A sociedade... Todos nós temos compromisso nessa área. Cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instruimento o corpo que estava se formando. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta. É preferível, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe, não nasceu, a sacrificar o que já existe. Então, a gente sabe que no caso do aborto terapêutico, quando oferece riscos para a vida da mãe, aí sim os espíritos dizem, não, nesse caso é melhor que a criancinha seja retirada do útero, porque a mãe inclusive vai poder gestá-la novamente. Novamente tem outros filhos, tem uma série de questões que a gente sabe, então o que eles fazem essa análise? Kardec não perguntou no caso do estupro, mas a gente vai ver aqui informações também no caso do aborto por estupro. No Brasil é permitido o caso legalmente pelo Código Penal, no caso que coloca a saúde da mãe em risco, apesar que hoje isso é raríssimo. Hoje com UTI neonatal, UTI pré-gestante, série de medicações, é muito raro a gente ter que matar o bebezinho para salvar a vida da mãe. Tem crianças que saem muito cedo do úterozinho, com poucos meses de vida e sobrevivem dentro da UTI neonatal, com poucos gramas, inclusive, é curioso, a ciência está cada vez mais avançando nisso, por volta de cinco meses já é possível nascer sem grandes problemas, é raro, mas sobreviver, mas a gente consegue. E 360, será racional que se dispense ao feto, que é a expressão da medicina para se designar quando o ventre está na criança e está no ventre e ainda tem esses nomes diferentinhos, zigoto, feto, a gente vai ver aqui mais, embrião, feto, que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vida, então vale a mesma coisa o feto à criança? Resposta, vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra, não trateis pois levianamente coisas que deveis respeitar, por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte de seus designos que ninguém é chamado a julgar. Então os Espíritos já dão uma chamada, olha, calma, por que a gente vai desrespeitar o bebezinho só porque ele está no ventre da mãe? Então, usamos a tradução do Evanto no Ledo Bezerra, tá? Um trechozinho do livro Vida e Sexo, que é um dos mais leves sobre esse assunto. Então tem um capítulo só sobre aborto, é do Espírito Humano para o Chico Xavier, ele está falando que normalmente a gente planeja a nossa reencarnação, não é? Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, e a gente promete socorro e oportunidade àqueles Espíritos que estão sofrendo muito, que a gente prejudicou, imaginem, a gente está sofrendo muito o mundo espiritual, os Espíritos Nazareno não conseguimos uma chance para você reencarnar. E agora essa turma que está aí sofrendo por sua causa, aí não, você vai, mas você recebe elas lá como filhos, você ajuda esses irmãos e nossos irmãos também, você faz essa grande caridade, ó meus amigos, pode deixar que eu vou nascer primeiro com vocês e vou ajudar vocês, vou receber vocês como filhos. Só que quando chega aqui, a gente esquece, e aí além de fechar as portas da reencarnação, muitas vezes cometemos o crime do aborto. Então olha o que que ele vai dizer aqui. Se porém, quando instalados na terra, anestesiando a consciência e expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então muitos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos, estavam lá tranquilos, felizes, esperando a nossa situação no plano espiritual, em amigos potenciais e nos tornar amigos nós. À custa das nossas promessas de compreensão, de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes, muitas vezes, em todas as comunidades da terra, inimigos recalcados, que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infunda em mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, mesmo que fossem na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos, seja o suficiente breve meditação em torno do aborto e delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias, de doenças, de etiologia, etiologia de causa obscura, desconhecida, na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Olha quanta informação que a gente teve então desse livro Vida e Sexo tem em mais obras. Eu não vou ler aqui, nesse livretinho da FEB, você vai encontrar esse material. Os trechos, então, um dos muito duros, Religiões dos Espíritos de Emmanuel, Ação e Reação também da obra, aquela série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, duríssimo, duríssimo, falando sobre amor. Evolução em Dois Mundos também, André Luiz, em duas passagens, Contos e Apólogos do Irmão X e o livro mais completo sobre gestação, sobre gravidez, inclusive, que a gente vai aprender aqui hoje, se a gente cometeu um aborto, se a gente pagou um aborto, se a gente induziu um pessoal ao aborto, é muito comum. Eu, quando era ateu, meus amigos, eu era a favor da legalização do aborto, porque eu vi essa informação, tem tantas mulheres morrendo de aborto clandestino, é melhor legalizar. A gente é induzido a pensar assim, a gente vai ver essas questões aqui. Então, Missionários da Luz é a obra mais completa, que tem vários casos de reencarnação, mostra como é que é a reencarnação do Sejimundo, processos maravilhosos, e mostra também aqueles casos de aborto, de questões mais dores. Então, está aqui o livreto, basta acessar o site da FEB, ele distribuído também, gratuitamente, impresso pela Federação Espírita Brasileira. E o livro da FEB mais completo sobre o assunto, que vai trazer as citações de dar todas as obras publicadas pela FEB, não todas as obras espíritas, mas as publicadas pela FEB, é o que dizem o espírito sobre o aborto. Esse livro também, se a pessoa ler, ela vai ficar impressionada. É um livro muito duro, mas há verdades que são amargas, mas são necessárias a ser ditas. Então, vamos ver. Não é a pessoa dizer, ah, mas eu... Nesta obra, inclusive, vai ter uma informação importante que a pessoa diz, não, mas eu sou dono do meu corpo. É, mas o que as pesquisas dizem? Olha, pessoal, vou resumir para ficar mais rápido. O bebezinho, assim que ele é formado, se ele não produzir uma substância para neutralizar os anticorpos do corpo da mulher, ele é expulso como se fosse um corpo estranho. Então, a natureza é tão sabe que o bebezinho, ele já começa a produzir substâncias que vão anular aquele efeito para não ser expulso do corpo da mãe. Tão diferente que ele é. Ele é um outro corpo dentro do nosso corpo. Tem um DNA completamente diferente ao DNA da mãe, mas tem o DNA do pai também. Então, e a gente sabe que é um outro espírito também ali, não é? Então, ele começa a enganar o corpo da mãe, está nesta obra que dizem os espíritos sobre o aborto também, além de várias publicações científicas. E no caso de aborto por estupro, por violência sexual, por várias expressões que a gente pode usar para isso, que a palavra também estupro é muito dura, não é? Mas é a relação sexual não consentida. Tem uma série de outros nomes também que se pode utilizar, mas é importante dizer estupro. E o trauma do estupro é muito grande. Tem mulher que nem sabe se foi estuprada, às vezes tão grave que é o caso. Não vamos desfazer do caso das mulheres. Vamos ver aqui. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com a estrutura psicológica para criar o filho, a lei, porque o Código Penal Brasileiro permite o aborto no caso de estupro. Só que a gente aprende também que muitas vezes o trauma do aborto é mais grave do que o trauma do estupro. Porque no estupro a mulher foi vítima. E quando ela faz o aborto, ela é quem é o algoz. Ela é quem autorizou, que encomendou a morte do seu filhinho. Então, a gente em ser vítima é mais fácil esquecer. Mas quando a gente é o algoz, aí fica mais complicado para a gente. Então, olha o que o livro recomenda. A lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte. Legal. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe. O espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitura. Não é por acaso que aquele bebezinho vem ali. Alberto Almeida já aconselhou uma senhora que chegou relatando que tinha sido violentada e ela pergunta, aí ele fala, olha, se a senhora puder fazer esse grande sacrifício, essa grande caridade, e a gente sabe na doutrina espírita que quanto maior o sacrifício, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Então, dar palestra aqui é muito fácil, pessoal. Agora, cuidar de crianças, você ter uma relação não consentida e ficar com a criança, ter muitas crianças na pobreza, ter filhos deficientes, físicos e mentais, ser pãe abandonada pelos homens, pelos maridos, como normalmente acontece hoje. Isso é que vale diante das leis de Deus. Isso é um sacrifício imenso. As mulheres conquistam grande mérito no mundo espiritual por causa disso. Então, a gente tem uma grande oportunidade também de conquistar méritos, de benefícios também no mundo espiritual. Então, o aconselhamento é o quê? Que a gente, se possível, ele fala, se a senhora puder, faça esse sacrifício. Ela não abortou e ela todas, quando ela encontra o doutor Alberto, ela manda e-mail, ela manda, doutor Alberto, eu queria agradecer o senhor mais uma vez, porque meu filho é minha alegria. Formou-se, é quem sustenta a mãe, virou a rima de família. E ela disse, olha, todas as noites, senhor Alberto, eu rezo pelo senhor, pelo conselho que o senhor me deu de preferir a vida. Então, vejam que a gente pode e deve também esclarecer. Tem a previsão legal? Pode, mas se a gente puder fazer essa grande caridade, por que a gente vai ter a pena de morte para o bebê e para o estuprador? A gente não vai nem atrás, não pede nem pensão dos alimentos gravídicos, o pessoal, não, por que não tem? O DNA para a gente fazer, não dá para saber quem é a pessoa, dá para saber também, não é? Está no livro o que diz o espírito sobre o aborto. E onde é que há mais sofrimento? Porque a gente está falando aqui, mas está pensando, mas onde é que há mais sofrimento? Será que é aqui na Terra? Será que é melhor abortar aqui? Mesmo que a gente depois tenha as consequências, tem que reparar isso no mundo espiritual, tem problemas depois de esterilidade, uma nova encarnação sem poder ter filhos? Como é que é essa história? A gente tem que entender, o que é que a doutrina espírita nos fala sobre esse assunto? Veja a questão 965, tem alguma coisa de material? As penas e gozos da alma depois da morte, então o sofrimento e as alegrias. Não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos, mil vezes mais intensos, mais fortes, tanto o sofrimento, como as alegrias, do que os que experimentais na Terra. Porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações. Então essas visões dolorosíssimas que a gente vê no mundo espiritual, aquela série, a vida no mundo espiritual, que começa com o nosso lar, nosso lar é água com açúcar. Quando a gente vai ver as outras obras, ação e reação, libertação e o outro, a gente vai ver, meu Deus, quanto sofrimento há no mundo espiritual. O relato dos nossos irmãos católicos, etc, é verdadeiro. A gente só sabe que as penas não são eternas, mas elas podem ser indeterminadas, podem durar muito tempo, mas Deus sempre nos dará a oportunidade. Então, a gente pensar, olha, o sofrimento no mundo espiritual é mil vezes maior. Será que não é melhor fazer um sacrifício aqui na Terra? 313, para a gente não ter dúvidas. O homem que neste mundo foi feliz, ele deplora, ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra? Resposta, só os espíritos inferiores podem sentir saudades, gozos, condizentes com a natureza impura com a deles, gozos que lhe acarretam a expiação, a purificação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível, mil vezes preferível a dos prazeres efêmeros, passageiros da Terra. Então, é como Jesus fala, no mundo tereis aflições, ele fala disso, mas tem de boânio vencer o mundo e fala-nos das grandes recompensas que receberemos em sêntuplo, cem vezes mais, tudo aquilo que renuncias na Terra por amor de mim ou do meu Evangelho. Desde agora, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna, como está em Marcos, capítulo 10. Então, Emmanuel nos convida para essa grande caridade, para o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, para a gente esclarecer as pessoas, para evitar o sofrimento sobre todo o mundo espiritual. Nazarene, sobre legalização do aborto, eu sei, todo mundo fala, eu sou contra o aborto, mas legalização. Será que os Espíritos já falaram sobre esse assunto? Já. E foi num livro recente até, foi num livro de 1983, Psicografia de Chico Xavier. Tem pouco tempo, não é? Então, perguntaram a ele, está lá no livro Entender Conversando, são entrevistas da editora ID. Sai um pouquinho da formatação. Está Entender Conversando, é um livretinho pequenininho, vocês encontram, inclusive aqui na livraria. Tem essa informação de lições de sabedoria, eu esqueci também, olha o que ele fala na hora aqui, é outra obra aqui, lições de sabedoria. Acreditamos que o anticoncepcional, o recurso que nos foi concedido na Terra, pela divina providência para que a delinquência do aborto seja assustada. Os parceiros usarão este agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Então, Chico está dizendo que o anticoncepcional veio para a gente evitar o crime do aborto. E não a gente continuar com os dois problemas. Também a gente sabe que não é muito bom para a saúde usar anticoncepcional daqueles com a base de hormônios. Então, vamos lá. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Está lá no livro Entender Conversando, da editora ID. Resposta de Emmanuel. O aborto é sempre lamentável. Porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com princípio humanitária, por que que havemos de criar... Olha como é que ele fala. Ele não fala aborto, abortamento, interrupção do parto. Não, ele fala matança de crianças indefesas. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. E isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, é um poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque o aborto lesa a mulher, não é só o bebezinho. A gente vai ver algumas das graves consequências que podem acontecer por causa do aborto. Para ninguém. se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto. Porque quando legaliza, estimula, multiplica, aumenta muito. Em todos os países foi assim, a gente vai explicar onde é que eles falam que reduziu. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou em meados, no meio deste século, nós não estaríamos vivos. Nós aqui não estaríamos vivos. Fizeram uma pesquisa que mais da metade das gravidezes não é planejada, não é esperada. Era um susto, o caba está lá, engravidou. E aí, graças a Deus, porque senão a gente não se encarnava. Porque se dizer, não, eu não quero, a gente nunca acha que está preparada, é complicado essas coisas. mas é uma grande caridade a gente receber um bebezinho, uma grande caridade a reencarnação. Diz que a fila está muito grande, não é? O que a gente está fazendo para diminuir essa fila? Vamos ajudar, porque a gente não vai precisar reencarnar depois? Eu já estou pensando na minha próxima encarnação, o que vai ser minha mãe? Não é? Eu só tenho uma filha, será que ela vai querer, vai ter muitos filhos? Será que eu vou conseguir vir como neto, como bisneto? Eu preciso reencarnar. Eu não quero ficar sofrendo no mundo espiritual, eu sei do mesmo dos meus compromissos. eu quero, né? Então eu estou preocupado com isso já, tenho que planejar a reencarnação. Está lá no livro Entender Conversando, são entrevistas de 1983, tá? Foi feito um seminário na Federação Espírito do Estado de Guarulhos, excelente, e ele está disponível no YouTube, inclusive está no meu canal também, eu separei as palestras, mas tem ele no canal da Fego, a Bordiga Não e Sabe o Porquê, tá? Então assiste para você se capacitar, para você ter mais elementos lá para defender a vida. Estiveram falando aqui da comunhão, inclusive, o nosso querido Jefferson Belome, que é o coordenador do estudo aprofundado da comunhão, já se falou sobre o que tem por trás da legalização do aborto, mostrando que foi um projeto que surgiu em muitos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos, para evitar o crescimento da população do mundo. Então, era uma dominação através de distribuição de várias questões, de equipamentos, muito dinheiro investido para legalizar o aborto em vários países, como fizeram, estão fazendo aqui no Brasil. Milhões de dólares são investidos para legalizar o aborto no Brasil. Tem vários interesses econômicos e estratégicos, sobretudo da época lá dos Estados Unidos. Hélio Ribeiro Lolleiro, que é da AGE Brasil e da Associação Jurídica Espírita do Rio de Janeiro. O doutor Jorge Day, que é presidente da AME, Associação Médica Espírita de Goiás. e o Jaime Lopes, que foi presidente do Brasil Sem Aborto e hoje dirige uma instituição dedicada só à defesa da vida. É uma casa espírita voltada para defender a vida, para ajudar as mães e as gestantes carentes, para evitar o crime do aborto, para aconselhar, para orientar, para ajudar, para fazer um trabalho de defesa da vida, muito interessante, chama Instituto Vida, Vida, Instituto Bezerra de Menezes, ali no Areal, Águas Claras, vale a pena conhecer. Se procura na internet, vocês encontram, inclusive tem o Facebook deles também. E o Jaime, também fez uma palestra de um seminário completo sobre as fundações internacionais do aborto. Está tudo disponível no canal, inclusive no canal do Jefferson. É Jefferson Rodrigues Belloma, só você procurar. Jefferson, belo homem, né? Belo homem, então, belo homem em italiano, é fácil de encontrar lá, do Jefferson. Está certo? Tem no canal da Comunhão também o seminário dele. Então, a gente não é contra o avanço dos direitos humanos, pelo contrário, a gente é a favor, não é? A gente faz esse sacrifício humano, as mulheres não tinham direito a voto, eram consideradas de terceira categoria. A gente é a favor, eu sou um feminista, mas eu sou um feminista de primeira geração, que era aquele que lutava pela independência da mulher. Uma série de vantagens que, graças a Deus, conseguiu o direito de trabalhar, o direito de votar. Uma série de questões, quer dizer, os nossos irmãos negros, os pobres, os criminosos, os judeus deficientes, os homossexuais, tem muita coisa que a gente andou muito atrapalhadinho e precisamos do avanço dos direitos humanos. Agora, o direito humano tem que aumentar, ser ampliado, né? Ao contraditório, ampla defesa, liberdade, então, direito ao voto, direitos individuais, direitos sociais, a lei Maria da Pinha, importantíssima para a defesa da mulher, direito dos animais, leis contra maltrato dos animais também, não é? E há os direitos humanos é para ser universalizado, as grandes teorias que dizem que o certo é universal, quanto mais ampliar, mais importante, melhor. Só que a gente está nesse dilema agora. Lá no Supremo Tribunal Federal, há um dos ministros que advoga que não, que na DPF 442, ele já se manifestou publicamente, ele fala, não, até 12 semanas é um humano não pessoa, é um ser humano, não é um ser humano, DNA de ser humano, mas é não pessoa, não é uma pessoa. Os negros eram também humanos e eram considerados não pessoas. Nossas irmãs, as mulheres também, não tinham, não é direito a quase nada, é também considerada humanas, mas não pessoas. Só os homens é que tinham direito à cidadania, a volta, uma série de coisas. Nossos irmãos deficientes, homossexuais, ciganos e outros, na Alemanha nazista, eram considerados, outra coisa, o importante era o ariano, a raça, pretensamente superior. E a gente vai ver, então, quantos problemas a gente já teve nessa área. Bom, então fica aquela discussão, é ser humano, não é? Então vamos ver. Hoje a gente tem direito ao planejamento familiar, como a gente viu aqui. temos inúmeros métodos contraceptivos, só se a pessoa realmente estiver muito fora do planeta, para não ter noção de que tem condições de prevenir, não é? E tem a pílula do dia seguinte, que é um termo inexato, está chamada também de pílula de emergência, várias pílulas de dia seguinte diferentes, tá? Mas normalmente elas são abortivas. Se você olhar na bula, se você olhar na bula, ela diz que não é abortiva. Por quê? Porque ela considera a vida a partir da nidação e não da concepção. Ela só considera que existe vida depois que o óvulo já fecundado vai caminhando pela trompa e se fixa no útero, que ocorre, então, esse alojamento dele que chama nidação. Aí como ela não só impede a fecundação, porque muitas vezes a fecundação já aconteceu, ela provoca o aborto do embriãozinho já fertilizado. mas como eles falam, não é nidação, para eles não é aborto, mas onde se tem feito muito aborto hoje em dia, sobretudo nos países mais desenvolvidos, é através da pílula do dia seguinte. Então, naqueles lugares que começou a cair um pouco o aborto, é por quê? Porque eles têm muito, eles falam, caiu o aborto, o número de aborto em alguns países, em alguns países caiu. Mais recentemente, por quê? Porque investiram maciçamente em contraceptivos. Países ricos têm condição. Lá na África, lá nos países de terceiro mundo, não tem. e também maciçamente em pílula do dia seguinte. Então, hoje acontecem muitos abortos, mas utilizando a pílula do dia seguinte. E aí, eu tenho um problema mais sério. Se a gente for considerar, é porque eles não entram na conta a pílula do dia seguinte. Perguntei a Divaldo, Divaldo Pereira Franco, pílula do dia seguinte é abortivo? Eles dizem, é abortivo. Pílula também de Divaldo, mas vocês podem pesquisar melhor. E o direito à vida do bebê? O ovo de tartaruga marinha já tem proteção à vida. Araras azuis, filotes, embriões de mico, leão dourado, os peixes da miracema, não é? Eu não vou falar de argumentos jurídicos aqui, porque o doutor Luciano Alencar, representante da Federação Espírita Brasileira, esteve lá na audiência pública, teve duas audiências públicas, uma na sexta, outra na segunda, agora em comecinho de agosto, e ele foi lá representando a Federação Brasileira e fez uma defesa jurídica maravilhosa, além de falar um pouco do que é a doutrina espírita, fala, e também falou do filme O Grito Selencioso, que a gente vai mostrar rapidamente para vocês, que hoje o tempo aqui é curtinho. Então, o embrião de ser humano não deveria ter direito de viver? O ovo de tartaruga tem direito? É melhor do que um ovozinho do ser humano? O ser excelente da criação, que é o ser humano? Então, eu não vou entrar em questões jurídicas, mas quando tem princípios em choque, não leis, mas o que é que deve para lhe ser? O direito à viva ou o direito à autonomia da vontade da mulher? A mulher não, não quero, quero ter a minha autonomia, eu quero decidir minha vida, será que eu tenho que prevalecer o direito à vida ou é o direito da vontade? Às vezes eu estou com vontade de matar uma pessoa e eu vou respeitar a minha vontade? Então, fica essa questão. Então, primeira coisa, quando vocês virem as defesas dessas pessoas que defendem a legalização, eu vou falar que abortistas de vez em quando, isso capa, não é a expressão correta, quando eu falo abortista aqui é no sentido de favoráveis à legalização ou descriminalização do aborto, então há interesses financeiros por trás, as pessoas são financiadas, são o apoio de quase todos os governos de esquerda, causas feministas de terceira, então esse feminismo novo é que é a favor da legalização do aborto, tem médicos, instituições patrocinados, então vai ter lá Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, pesquisas que são feitas de números do aborto no Brasil são feitas por quem? por exemplo, tem o Instituto Allan Gutmacher, é o meu fundador, um dos fundadores da UPPF, que é uma instituição formada para legalização do aborto nos Estados Unidos, então quando a gente vai ver às vezes até a pesquisa que chega para a gente, quem foi que fez? Quem tinha interesse financeiro e até ideológico de legalizar o aborto, então a gente já começa a ver, opa, calma aí, porque não tem estatística, ninguém sai contando mesmo quanto tem, porque é uma coisa que ninguém conta, ninguém revela, então a gente tem estimativas, vamos ver aqui um pouquinho mais, então vamos lá. Esse artigo foi um escândalo na época que foi publicado, são dois autores, Alberto Giubilini e Francesca Minerva, eu trouxe aqui em inglês porque eu não encontrei a tradução em português, mas vocês vão encontrar lá, tem na internet também, é aborto após o nascimento, e eu achei razoável, não achei que foi um absurdo não, mas olha o que eles vão dizer, aborto é largamente aceito mesmo por razões que não tem nada a ver com a saúde do feto, demonstrando isso, que ambos fetos e recém-nascidos, ele defende o aborto de criança que já nasceu, não só de quem está no ventre, não, nasceu, criança recém-nascida, pode matar, é o artigo deles. Não tem nada, nem não tem o mesmo status moral de pessoas realmente, então eles são só pessoas em potencial, o fato que ambos são pessoas em potencial é moralmente irrelevante, para eles é irrelevante, e que a adoção não é sempre o melhor interesse das pessoas, os autores defendem que o que a gente chama de aborto depois de nascido, de um recém-nascido, na matança de um recém-nascido, devia ser permitido em todos os casos onde o aborto é, inclusive nos casos em que o aborto não é deficiente. Olha que coisa curiosa, foi um aquele escândalo, mas qual é a diferença? É porque está vendo dentro do ventre da mulher? Porque a gente não vê, porque a gente não vê o que vai acontecer com o bebezinho, a gente não quer ver as cenas, são cenas muito duras. Agora, porque nasceu, não, porque nasceu, é um problema até sério nos Estados Unidos, se você, se o bebezinho, apesar do aborto, nascer com vida, não pode matar, aí gera um problema grave, fica aquela confusão, tem leis estaduais lá, não, se nasceu com vida, não pode mais matar. Então, a Elisada fala, não, por que você pode também, por que não me mata? Então, eles concluem, se critérios como os custos social, psicológico, econômicos, para os pais em potencial são bons suficientes razões para abortar, mesmo quando o bebê é saudável, quando o feto é saudável, e que o status moral do recém-nascido é o mesmo das crianças, e não há nenhum moral valor pela virtude de ser uma pessoa impertencial, então as mesmas razões que justificam o aborto deveriam justificar também o amatâncio dos recém-nascidos, do aborto dos recém-nascidos. Então, a gente tem que ter essa, a gente acha estranho, mas é porque o direito é assim, quando você gera um absurdo, você aumenta um pouco o direito, você começa a enxergar as questões absurdas, infelizmente o direito é uma coisa linda, eu sou formado em direito também, não é? Mas você, quando quer defender uma tese, meus amigos, você tem argumento para um lado ou para o outro, é lamentável, não é uma ciência exata, depende da convicção da pessoa, não é? Então, a gente não, podemos discutir, mas não mentir, omitir, falsear, não podemos omitir as consequências do aborto para a mulher também, a gente precisa esclarecer as pessoas, muitas evitariam se soubessem das consequências, as mulheres têm que ter direito à informação, a gente também não pode omitir o que vai acontecer após legalizar, vamos ver aqui alguma coisa, então a gente usa eufemismo, palavras bonitas, a gente não fala matança de crianças indefesas como Emmanuel fala, que é a mente que acontece, a gente fala interrupção antecipada da gravidez, antecipação terapêutica do parto, direitos reprodutivos, pílula do dia seguinte, humano não pessoa, não é? Chama aborto, aborto não é nem palavra técnica, a palavra é abortamento, o aborto é o produto do aborto, então a gente começa a usar palavras diferentes para dessensibilizar as pessoas, mas é matança de bebês no ventre de suas mães, não é? Então vamos ver rapidamente aqui alguns mitos e verdades, não é? Primeiro mito, milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil, não é verdade, meus amigos, se você pegar o data SUS, vão verificar que a morte por todos os tipos de aborto, aborto espontâneo, gravidez é que topa com uma série de problemas graves que acontecem no ano inteiro, era na faixa de 100 no Brasil, tem caído todos os anos, baixou para 80 e em 2016 foi 56, só morreram 50 espessos por suas dos vários tipos de aborto, inclusive espontâneo, inclusive aborto legal, feito no hospital com toda a higiene possível, e desses, alguns são clandestinos, a gente não sabe quantos, mas em 2006, a doutora Marlene de Virginia, que é obstetra, foi pesquisar, eu quero saber quantos abortos morreram de aborto clandestino mesmo, e ela descobriu que só foram 12, no ano, no Brasil inteiro, no ano, só morreram 12 pessoas de aborto, se esse número fosse verdadeiro, meus amigos, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu por aborto clandestino, nós tínhamos uma prima, uma sobrinha, uma prima segunda, a gente conhecia, na nossa família a gente teria, amigos, colegas de trabalho, atriz, a gente saberia, quem é que, eu pergunto, conhece alguém que morreu de aborto clandestino, levante a mão, por favor, quem é que conhece? Vou colocar o óculos para não ter dúvida, alguma pessoa levanta a mão? Eu já fiz essa palestra umas 300 vezes, você sabe quantas vezes uma pessoa levantou a mão? Duas vezes, uma vez, a pessoa chegou e me contou depois, Nazarene, eu vim lhe contar porque eu levantei a mão, porque eu sou obstetra, eu sou ginecologista, isso é minha realidade, aí eu já vi esse caso, é muito, é raríssimo, vejo que não é verdade, mas ficam dizendo para a gente que morrem milhares de mulheres de aborto, aí a gente acredita, então o problema é mais grave, a gente precisa se informar, eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos, 11, e está lá bonita, modelo, só que, segundo o mito, ocorrem milhões de abortos no Brasil, também não é verdade, eles multiplicam lá por 5 o número de curatagens que é feito na rede pública, só que é subestimado, vejam que um dos maiores abortistas do mundo, o doutor Bernard Neterson, dirigiu uma clínica de aborto em Nova York, eles diziam que eles multiplicavam por 10 o número, e ninguém questionava, porque, e olha, ele dizia, está aqui no livro América que Aborta, eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos, e suponho que os outros se parassem para pensar sobre isso também sabiam, mas na moralidade da nossa revolução eram números úteis, amplamente aceitos a imprensa engole, então por que não usá-los da nossa forma, por que corrigi-los com taxísticas honestas, a principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitido, depois que ele viu o bebezinho fugindo da cureta no ultrassom, quando teve o ultrassom, o bebezinho de 12 semanas, aqui no filme O Grito Silencioso, a gente não vai colocar o vídeo aqui, mas tem na internet, vários canais, inclusive o meu canal em português, em espanhol, em inglês, com legenda tudo, dublado, o bebê fugindo da cureta, para não ser atacado, e quando é alcançado, ele abre a boca, num grito silencioso que ninguém escuta, nós não escutamos, 12 semanas, exatamente ao prazo que eles querem legalizar lá. Mito 3, o aborto é a solução, a mãe de matar bebês somente prejudica a mulher, porque provoca o homem de vários problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos, como orgânico, hemorragia, perfuração do útero, infecção, seps, que é a septicemia na infecção generalizada, morte, está no tratado de ginecologia, isso inclusive nos hospitais, nas clínicas, com toda a higiene possível também, porque é um procedimento, até fazendo cirurgia plástica que a gente pode desencarnar, acontecem mortes também, e o filme Blood Money, da indústria do aborto, é um filme, não mostra nada de sangue, ele vai mostrar como várias vezes eles omitem as pessoas que morrem nas clínicas lá nos Estados Unidos, nas Planet Parenthood, não é? E para passar bem, então, aí pesquisas sugerem que aumenta o índio de câncer de mama, câncer de mama por quê? Já descobriu-se que a melhor proteção para o câncer de mama é a mulher engravidar, ter filhos, e quando ela amamenta, então, é que a proteção é maior, porque o corpo da mulher é feito para isso, estão recomendando até as mulheres engravidarem para prevenir o câncer de mama, olha que coisa curiosa, câncer de útero, de ovário, gravidez ectópica, arbôsos espontâneos, espaço prematuro, síndrome ágemona, complicações tardias, frigidez, perder o desejo sexual, o prazer sexual e a esterilidade, toda essa consequência também pode acontecer do aborto. Engravidar, já falamos aqui, psicológica, tem uma síndrome chamada síndrome pós-aborto, queda na autostia, sentimento de culpa, frustração dos instintos mais poderosos que o instinto materno, psiquiatras, ansiedade generalizada, neurose diversa, síndrome do pânico, depressão, é melhor ter uma gestação de alguns meses e depois entregar aquela criança para a adoção para a alegria de um casal que está logo para ter filhos e não consegue. E o estatuto da criança e do adolescente já prevê isso, tem lá, eles foram reformados, incluíram lá o apoio à adoção das crianças, quando a mãe não quiser não precisa jogar na lata de lixo, não precisa jogar no lago, pode diretamente chegar lá, eu não quero, chega até se programa antes, a gravidez demora nove meses, em regra, então só, olha, eu quero fazer a adoção direta, eles só vão consultar se tem alguém na família que tem interesse, vamos agilizar esse processo para que a gente não precise fazer, quantos casais querendo um bebezinho recém-nascido? Tem fila para adotar, recém-nascido, então todo mundo quer, não é? Então seria uma grande caridade, alcoolismo, dependência química e suicídio, que a gente sabe dos graves problemas do suicídio. Mito 4, a mulher tem o direito de escolha, pessoalmente a mulher não tem, se ela pudesse escolher mesmo, se ela tivesse apoio, muitas vezes, 80% diz que não abortaria, mas é obrigada pelo parceiro, é obrigada pela família, pelas circunstâncias da própria sociedade, não é? Então ela pode escolher, ela pode engravidar ou não, eu sou pro-choice também, vamos ter o direito de escolha, mas a gente tem que escolher antes de engravidar, você pode querer engravidar ou não, porque tem os métodos de contracepção, assim por diante. Daí vamos legalizar o aborto pelo SUS, o pessoal está morrendo, crianças, porque não tem leito onde nascer. E se legalizarem, vai ter vaga no SUS para aborto, vocês acham? Ou vai demorar nove meses para ter vaga? Aí a criança já nasceu. Então as clínicas clandestinas vão continuar funcionando, agora só que legais. As pessoas vão continuar indo para as clínicas antes, clandestinas e futuramente legais, não é? Vai acontecer. E as pessoas ricas, vocês acham que vão para o SUS? Não, não vão, vão para viajar, vão para locais com mais recursos, etc. Não é porque vai ter as pessoas pobres que estão sofrendo. Vamos já ver um pouquinho mais. O aborto diminuiu as mortes maternas, não, o que mais tem dado resultado é a melhor assistência no pré-natal, no parto e no pré-pério. A Índia, a Índia legalizou o aborto há uns 30 anos já, a Índia. É uma das maiores taxas de mortalidade materna que existe no mundo, são 200 para cada 100 mil nascidos vivos. Um absurdo ir lá e legalizar. Agora, no Chile, onde é proibido, o Chile proibiu em 1989, o que aconteceu? Tem uma das menores taxas do mundo lá é proibido e lá não tem mortalidade materna. Um exemplo, porque investiu em pré-natal, em parto, em puerpério, assistência às nossas mulheres que elas precisam de FTR. Legalizar o aborto diminuiu a prática, já falamos aqui, quando não aumentou é porque primeiro o número era mentiroso. Dizem que tem um milhão e meio de aborto no Brasil, não é a estimativa que os nossos pesquisadores falam, é de torno de 100 a 150 mil por ano, mas um milhão e meio é mais bacana, mas impressiona mais. Então, normalmente a estimativa é mentirosa e também o número absoluto acaba acontecendo e é o caso do vizinho aqui do Uruguai, eles diziam que tinha 33 mil abortos por ano no Uruguai, a estimativa. Era o quê? Mentirosa. Dez vezes mais. Era quanto real no primeiro ano? 4 mil abortos. 3 mil e pouco, 4 mil e 400. E cadê os outros 29 mil que você disse que tinha? Não era, era mentira. Agora, todo ano cresce, aumentou 20%, e em 2014, 2016 foram quase 7 mil, está duplicando. Como acontece em todos os países que legalizaram, aumentou absurdoadoramente. A doutora Isabela Mantovani tem um vídeo explicando só esse assunto, a gente não vai ter tempo de ver aqui, né? E alguns países têm desenvolvido, têm caído? Não, por quê? Porque eles têm mais acesso a pílula de seguinte e a medicação abortiva e os métodos contraceptivos também, tá? Mas ele não considera que isso é aborto. Apílio de seguinte é abortivo, ela é, já falamos. Mito 9, proibiu o aborto, não impede sua prática, é verdade, proibiu o estupro e a corrupção resolveu, impediu, impede que aconteça? Então não é melhor a gente legalizar o estupro, não? Legalizar a corrupção, melhor legalizar. É assim que a gente resolve os problemas? Não é, não vamos, não vamos. legalizar aumenta a coibir o ilícito, inibe sim o problema da impunidade no Brasil, porque não existe mulher presa no Brasil por aborto, não existe. Porque é um, o nosso código penal é proporcional, a pena é pequena, é branda, aí sempre dá a direita a responder em liberdade, sempre dá a suspensão condicional da pena, tem uma série de benefícios que não existe mulher presa no Brasil por aborto. Então, será que se algumas fossem presas, será que talvez não ajudasse a parar? O problema é o nosso Brasil, não é a falta de leis, a corrupção é a falta de, é a grande impunidade que a gente vê em todo o país. Não é? Daqui, vamos avançar. A doutora, eu já estou acabando já, mito 10, precisamos diminuir a taxa de natalidade, é um problema sério, daqui a pouco, a aposentadoria vai ser um problema mais grave, porque não está nascendo crianças. Daqui a pouco, a gente está todo mundo da população velha e não tem mais crianças, a gente precisa de crianças para estar contribuindo, trabalhando, para que a gente possa se aposentar, eles seriam trabalhadores. O aborto de NSF preserva a saúde da mulher, o trauma do aborto, o luto retido, não vencedor, é mais grave do que manter a digestação. Se a criança que está na cefalazinha vai morrer, por que a gente vai matar? É necessário abortar para salvar a vida da mãe? Serraria isso, já falamos aqui. Já está uma criança deficiente de física e prejudica a mão? Normalmente não. O trauma do aborto costuma ser mais grave do que o da violência sexual. A legislação brasileira precisa ser alterada. A doutora em direito penal, Janaína Pascoal, esteve lá na audiência pública, e ela falou que a nossa legislação é adequada, ponderada e proporcional, e já prevê diversas excludentes de punibilidade, inclusive nos casos menores de 14 anos. Porque as crianças que estão engravidando, menores de 14 anos, existe presunção legal de estupro, ou seja, a lei já permite que faça o aborto. E ela reforça que não há mulheres presas no Brasil pelo crime de aborto, a não ser que tenha outros crimes juntos, não é? Tem outros crimes, aí também tenha sido também. Vindo 15, adolescentes pobres e negras é que morrem por aborto. Olha o que é que a pesquisa, uma pesquisa feita pelo UNB, a URJ, quem é que é a mulher que aborta? Qual é o perfil da mulher que aborta? Eles descobriram. Aí foi lá, que a mulher, as grandes mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos, então não é uma jovenzinha, trabalha, tem um parceiro, é casada, um parceiro estável, e pelo menos um filho, então são as mães já casadas, que não era para ter prevenido a gravidez, não preveniram e vão fazer o quê? Vão procurar o aborto. 1016, homens brancos e ricos querem proibir e mulheres negras e pobres são a favor da legalização. Será que é assim? O mais recente levantamento sobre esse assunto, legalização do aborto do Ibope, fevereiro desse ano, 2018, mostra que a oposição à legalização é igual entre homens e mulheres e maior entre a população de menor renda e preto ou pardo, ou seja, os pobres e os negros e os de escor parda são mais contra a legalização do aborto do que os brancos, do que os ricos. Então essas pessoas estão falando em nome de quem? Se a grande maioria da população, 80% do Brasil, é contra a legalização do aborto, mas o Supremo, está tudo pronto lá, pessoal, vai ser 10 votos a 1 ou 9 votos a 2. A gente conhece os ministros que estão lá pelos votos anteriores deles, pelas manifestações anteriores. O Supremo vai legalizar o aborto no nosso país se a gente não fizer nada. A gente tem que fazer uma comoção popular. Não tem ponto de correr, correr, não tem ponto de correr. Então maior oferta, maior demanda, aumento do número de abortos, aumento do sofrimento das mulheres, se legalizar, aumento do número de DST e de AIDS, ninguém vai usar mais camisinha mesmo. Sensação que se é legal é moral, maior renda para médicos, enfermeiros, clínicas, indústria do aborto com mortes acobertadas, crescimento do comércio de órgãos, como acontece lá nos Estados Unidos, maior gasto público com abortos, maior gasto público com tratamento para as mulheres, a gente vai pagar para fazerem aborto no SUS, em vez de nascer criança, morre criança por não ter onde nascer, por falta de leite. Pessoas ricas continuarão buscando clínicas melhores que o SUS e vai ter redução na natalidade, prejudicando a presidência. A vantagem, maior facilidade de escolha, a mulher não é inteleamente livre para decidir, redução do aborto clandestino e poderemos matar nossos filhos com mais segurança. Agora, qual é a solução que a gente propõe? Aprovar o estatuto do Nascituro, que na verdade é o estatuto da mulher gestante e carente. A redação foi aperfeiçoada pelo deputado Solange Lopes, é o PL 478-2007, ampliar assistência médica no pré-natal, parto e puerpério. Acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando-as em suas necessidades, auxiliando as instituições que abrigam essas mulheres, que às vezes têm que sair de casa. E aí elas são acolhidas, então vamos acolher. E elas têm lá amparo para cuidar do seu bebezinho, tudo. E a família depois fica apaixonada pelo filho. Todo mundo se apaixona depois que o nenenzinho nasce. Divulgar a alteração do estatuto da criança e do adolescente, que protege, estimula a adoção direta. Não precisa matar, doe seu bebezinho. e agilizá-la, desbrocratizar um pouco mais. Ampliar a rede de solgonha que tem demonstrado excelentes resultados. Responsabilizar o parceiro, bem como os violentadores, que além da punição, devem contribuir com a manutenção financeira da criança. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas negativas, que o aborto pode trazer para as mulheres. Tem mulher entrando na justiça nos Estados Unidos, na Espanha. Ninguém nunca me falou que ia ter esses problemas graves, porque ia ter depressão grave que deixou de praticar seu aborto. Então, a gente precisa esclarecer. E aprovar uma PEC que garanta expressamente o direito à vida, desde a concepção da PEC da vida, que não altera o código penal, diz o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. A PEC 164 de 2012, o deputado João Campos e outros, e a PEC 29 de 2015, o senador Magno Malta e outros. E mais importante, combatemos as falácias, porque essa é uma mentira repetida mil vezes, acaba passando por verdade, afirmando que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, quando isso não é verdade. Então, tem todas as fontes, essa informação está no meu site. E se o bebezinho, ninguém sabe se ele sente dor, a discussão é não, é que até 12 semanas não sente dor. Pessoal, se não sente, ninguém sabe, porque tem pessoas que a partir de quinta semana sentem aquela história toda. No direito penal, o que acontece? Indúbio pro réu. Na dúvida, beneficia o acusado. Seria o bebezinho pior do que o maior criminoso da humanidade, ele não tem o direito ao benefício indúbio pro réu. E algumas citações para a gente ir concluindo. Me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime, o aborto é um assassinato do ventre, uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê para mim, Madre Tereza Calcutá. A maior destruição da paz é o aborto, pois se uma mãe pode matar a sua própria criança, quem pode matar você e de você me matar, não há nada que impeça. É uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa ver como deseja. Martin Luther King Jr. O negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a sacrificar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe onde a mãe decide seu destino. Já falamos sobre Chico Xavier e a legalização do aborto, Chico é claro, no livro Entender Conversando, Divaldo fala sobre esse assunto também. Então o que a gente deseja para o nosso país? Não seriam essas criancinhas lindas? Mas se eu fiz, se eu induzi uma pessoa a cometer o aborto? Tudo depende do nível de consciência, do nível de espiritualidade, das pressões do parceiro, da família, da cultura, do meio. A maioria de nós é obrigada a fazer o aborto, não é? Erramos, reparamos o mal com o bem, gerar novos bebês ou adotar crianças, adotar financeiramente, emocionalmente, apadrinhar uma criança, ela saber que tem ali uma pessoa que ela pode contar no mundo. Tem aquele projeto Fraternidade Sem Fronteiras que apadrinha crianças órfãs na África, morrendo de fome as crianças, a gente pudei lá com 50 reais por mês, a gente pode apadriar um projeto desse, apoiar os movimentos em defesa da vida como o Brasil Sem Aborto, que é através da Adira, que é a associação deles, auxiliar a divulgação da doutrina, auxiliar as instituições espíritas, adotar, acolher as pessoas na casa espírita, os espíritos sofredores de suicídios nas reuniões mediúnicas e vamos se informar. A gente precisa de ter elementos, de ter conhecimento, a gente fez um apanhado bem rápido aqui para vocês. Então vamos se informar e ser um defensor da vida, esse livro aqui, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades, é o livro mais recente, mais completo, são diversos autores, uns 12 autores, a organização do Marlon de Rosa, tem aqui na Livraria da Comunhão, adquira, você vai estar levando, de repente, para alguma pessoa, para um jornalista, para um assessor do Supremo, para uma pessoa que aqui tem muitos formadores de opinião, para que eles tenham conhecimento do outro lado da história, que tem uns argumentos científicos, aqui não tem religião não, aqui é só argumentos científicos, filósofos jurídicos, biológicos, para a gente defender, a vida fala das consequências do aborto, para a mulher também, para a gente esclarecer, está certo? Lembre do seminário do Jefferson Belomo, na Aborto de Ganão, lá na Fé Ego, com vários outros palestrantes também, e esse livro que nós já comentamos é o mais completo e mais recente para a gente concluir. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Sim, lembrar, pessoal, qual é a proposta nossa aqui? A nossa proposta não é de condenar ninguém, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Vamos seguir aqui o que o Mestre nos orienta. E o que é que ele fez diante da mulher adulta, considerada pecadora, que ia ser apedrejada? Ele, claro, que não apedrejou, e ele vai dizer, mulher, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Então a nossa orientação, a doutrina espelha tem que esclarecer também, mas sobretudo acolher, porque todos nós temos compromissos nessa área, eu inclusive tenho graves compromissos nessa área, tá? E ele vai defender também naquela mulher considerada pecadora na casa de Simão Fariseu, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Na primeira epístola de Pedro, e Emmanuel repete isso, Jesus ensinava, amados, amar intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então a gente se equivocou, temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar o nosso erro, ajudando as crianças, ajudando a vida, ajudando as instituições, tá? Maria de Nazaré, vai ter aquela anunciação segundo Lucas, ela recebe aquela, e qual a resposta de Maria de Nazaré? Ela vai dizer, eis a serva, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E ela vai dizer, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E radiante de alegria, partiu a cantar o hino que eu conhecido hoje como Magnificar. Vocês encontram, inclusive, depois, esse livro. Então vamos fazer a nossa prece. É um poema do Espírito Amaror, nelas, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo. Depois tem mais um avisozinho só do Jack, eu também vou colocar um aviso aqui pra gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Maria, a mãe de Jesus, esse Espírito extraordinário, que nos abençoa, que nos acolhe, mãe de todas as mães. Lembremos, então, do seu sacrifício, do seu esforço, do seu amor, da sua dedicação pelos nossos irmãos suicidas, que precisam tanto reencarnar, tanto de uma nova oportunidade, através de um corpo físico aqui na Terra. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não for, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas, bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Então, mãe querida, abençoa o nosso Brasil nesse momento tão grave, abençoa todas as mãezinhas, abençoa as crianças e fortalece-nos para defender a vida hoje, agora e sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.